o pessoal pessoal boa noite a todos antes de começar o que eu tenho que falar se inscreva no canal ative o sininho de notificações e deixa o seu like só é tá para vocês uma compra que eu fiz na shopee mas essa aqui é a minha primeira compra que eu fiz um produto usado lá na shopee entende sempre comprei coisas novas lá mas produto usado sempre comprei muito na no enjoei lá no mercado livre mas na shopee é minha primeira vez vamos ver se eu me dei bem é desde que tive sorte pessoal comprei um telefone um bazar que o nome da loja da menina lá da menina do menina não sei é aqui tá escrito aqui ó olha lá armazém do panda e esse produto que eu comprei aqui tá dentro desse embalagem depois é um telefone da zte que ele é japonês bem veio lá do japão e ele só tem dois idiomas é japonês inglês vamos ver como é que tá no anúncio ela falou que botou o chip da vive funcionou super bem vou fazer o teste botando os chips meus que eu tenho aqui vamos ver vou mostrar primeiro o unboxing para as minhas impressões para não demorar muito no próximo vídeo vou fazer uma análise mais completa jogando jogos e etc vou cortar aqui assim ó o armazém do panda do urso panda vamos ver pessoal o armazém do urso panda mas vamos botar o produto aqui na caixinha não vem mais nada na embalagem vamos desembalar é desembalar 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 minha primeira compra de um produto de um produto usado lá no enjoei pessoas cansa de comprar mas eu é minha primeira vez que comprei no armazém do bicho panda bicho panda é um zte japonês só tem dois idiomas vamos ver se a pessoa foi correta o que está em bom estado vamos ver só apaguei aqui o cabo carregador aqui ó o carregador dele deixar no cantinho e vai plástico bolha a beleza do plástico bolha é isso aqui ó tá tudo cheio depois eu vou estourar tudo estourar tudo já no cantinho aqui ó só paguei 100 reais no aparelho vamos ver como é que ele tá ele é um ZTE ele tem 16 gigas de memória interna o android dele é o android 5.1 tá bem protegido pessoal o panda protegeu bem ele para enviar para mim o panda é gente boa aqui pessoal olha aqui ó ó aqui é o convey Ok聲 é que o Blade é 0 1 tá aqui ele foi sem m Meshes paguei nele Tem uma película aqui Tem a A embalagem Tá sujinho, mas pelo preço Tá valendo Vamos ver, pessoal Se tem carga Ligou É um unboxing Primeiras impressiones Esse é mais telefone pra trabalho Tá, se funcionar meu chip Tá bom ZIT Vamos lá, toma roda Ele foi formatado Vamos ver Ele tá no idioma Inglês, olha lá, tá vendo Não, tá em japonês Vamos lá na Na informação de memória dele Pra ver O tanto de memória Que esse bichinho tem Essa coisinha Da ZTE Tem Aqui Na linguagem Até em inglês, pessoal Tá vendo Como ela disse Só inglês E japonês Continuando em japonês Em inglês mesmo Vamos aqui na Isso aqui, pessoal Isso aqui é o de 8 gigas Esse aparelho tem o de 16 E de 8 gigas De 16 e 8 gigas Então isso aqui é o de 8 gigas Vamos dar uma olhadinha na foto dele Pra ver como é que fica Vamos ver Aquela ensinação Daquela mesma coisa Ok Ok Vamos ver a foto Aqui, pessoal A foto Tirada com ele Tem bastante detalhes Vou ter uma foto bonita Olha lá Ó A foto show de bola Pessoal Pessoal No próximo vídeo Vou fazer um vídeo Mostrando Botando meu chip E vendo os jogos Funcionar nele Tá, pessoal Então, pessoal Esse foi o unboxing E primeiras impressão E primeiras impressões Do ZTE Blade Blade E01 No próximo vídeo Vou fazer mais Testes com eles Só foi pra Ver se tava funcionando Essa foi minha primeira compra De um produto usado Na Shopee Valeu Obrigado a todos Fique com Deus Fique com Deus Ah, pessoal Ele tem Obrigado a todos Fique com Deus E até o próximo vídeo Valeu Tchau 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 Tchau